Salve pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Borelli e eu sou professor de Direito Empresarial para a OAB juntamente com o professor Henrique Araque. Nós selecionamos alguns temas dentro do Direito Empresarial e gostaríamos de trocar uma ideia com vocês. Vamos lá! Primeiro pessoal, primeira dica, matéria muito cobrada para o exame da OAB. FGV adora parte de registro. O artigo 967 do nosso Código Civil traz a seguinte redação. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Pessoal, o registro é obrigatório? Beleza, nos termos do 967. Mas o registro não é necessário para se ter uma atividade empresarial regular. O que isso significa? Inclusive, já foi muito cobrado na OAB, próprio 27º exame caiu e também dois exames anteriores, objeto de cobrança. Se aquele empresário individual ou então a sociedade não realizarem o registro, a atividade será irregular. Irregular. Portanto, para a caracterização não é necessário. É obrigatório, certo? Nos termos do 967. Mas para caracterizar a atividade empresarial, o registro não é obrigatório. No próprio direito societário, se nós tivermos uma sociedade sem o registro, isso é uma sociedade em comum. Aquela que não realizou o seu registro. Ou seja, encontra-se desempenhando, desenvolvendo a atividade empresarial, mas de forma irregular. Atividade econômica rural. Artigo 971. Pessoal, o nosso Código Civil trouxe uma possibilidade daquele que exerce a atividade rural realizar o seu registro. Diferentemente do nosso artigo 967, o rural, para o exercente de atividade rural, o registro é constitutivo e facultativo. Renato, e para o empresário individual, de uma forma geral, sem ser rural, o registro é obrigatório e declaratório. Obrigatório, mas a sua ausência não significa de plano que ele não vai desenvolver a atividade empresarial. Pode desenvolvê-la, mas de forma irregular. Beleza? Fica aí, portanto, minha primeira dica para todos vocês em direito empresarial.